Amém Olá, 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 olá. Olá, 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 olá Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pessoal, uh, eu sei que há umammate de mim por volta. Olha, eu estou olhando para você. Eu vou ver a minha vida. Bom, eu sou muito, bom. Eu estou fazendo uma vida imitação de mim para mim. Eu estou fazendo uma vida em uma vida. Eu estou fazendo uma vida em mim. Eu não me sou. Eu vou fazer ummmatrico, muito bom. Eu estou fazendo ummmatrico, muito bom. Eu faço uma fila? Eu devo estar pondendo. Se eu não me ajudar a ficar com ele. uma coisa aqui, vamos fazer a sotaque de pôr, o que diz? Vamos aqui, vamos começar, vamos para partir de honestidade, vamos passar eu vou dar uma questão de vermelha, vamos fazer uma coisa aqui e vamos fazer com essa 10% de 10% 10% de 10% de 10% de Uma forma de longo estilo... tem que ser long lifestoio... é com 46 e 47 é bem legal, muito boníssimo color e ajuda a sleevede e ajuda a amusinges da ansiça há mais também uma colquinha é também a forma de ser e o baque é o baque é o ou relação de 44 Por favor de mais valores, isso é o dente que essa mourning Sugar Cin grandfather canar negras amazing Pelovelmente na vida do hotel, and bem como você tira que toy. Isso não pode? Se você puderá-se, eu também estou muito muito. Se for ver com o comboiro, eu também estou muito muito. E eu estou muito muito muito. Olha, a gente tem que colocar em comboiro. Você não tem que fazer uma coisa mais simples. Você não tem que viver com a jacket e soter, você tem que viver com a comboira. Você tem que viver com a pessoa. Mestre, ele vai ser muito legal. Muito legal, um pouco mais legal. color like banhue color, esse é o tamanho 46, a milho wieção à qual If you prefer to choose the size, it will be 80, we will not do that. I have only only the pink boy has only 85, see aaines. Some people say they will have to order the size size perfectly, let's search I will use a part of it, please use your photo and I will give you a second home no problem 46 46 ok o chico aata barra press for polo de show taka na o nome arocrata porque a strategy dealar já atrás da sa ao é um novo mais ainda bem vamos começar aqui vamos começar aqui vamos pegar, nós совсем e remembered Rola do chato Lemon color g4 Back Lada Pagina G4 30 Muito G8 Pagina Compra D super em casa não é a primeira vez 38 o preço? se você gostar de que ele chegaria até ele chegaria oiano, oi 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 o cara de uma camada as tuas quatro um o cara de uma camada e jo'e dira ele beijão beijo o cara de uma camada am you se o cara ok 44 a camada é o cara bora 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 vai Então eu vou falar sobre o que é que eu quero dizer. Eu vou mostrar como é que eu quero dizer. Então eu quero dizer que eu quero dizer. Então eu quero dizer que eu quero dizer. Ok. Charmin... Charmin Samia. Ok. Como é que eu quero dizer? Muito bem. Aqui é a sky type color. Light-paste color. O que é a price? O que é a price? O que é a price? Eu vou mostrar a ser feliz구나. É assim que eu quero dizer. Muita por que eu sou dele? É, eu sei. Charmin... Eu falo com você. Pink, pink, pink Isso é FPGA. Ok. Mas... É aría que diria que eu quero dizer. A mais que é bem. Ok. Eu sei que eu quero dizer que eu quero dizer. Outro 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 Fecha Outro Outro Um Outro A Outro Eu vou mostrar para você! Olha isso. O que é a série de 46? Eu estou mostrando a série de 46. Você não sabe que você tem que ter uma olhada. O que você tem que ter uma olhada? Tem que ter uma olhada. E o que você tem que ter uma olhada? Mas o que você tem que ter uma olhada? A série de 46? 42? 42? A série de 46? A série de 46? Vamos colar de 4? Matrix. Primeiro! Esamos seus próprios. Isso é tudo, você mesmo! Você é muito te ouja? Você disse! Você disse! Aqui, você faz esse fone de 4 e seus cartão. Falou na tela de 4 com a tela. Para fazer uma tela de 5 com a tela de 4 com a tela de 5 com a tela de 5 com a tela de 5 com a tela de 11 com a tela de 5 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 com a tela de 7 com a tela . Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. um 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 E aí Ok, esta é um bom e bem bonito Muito bom e gostoso O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é que é? O que é o que é? 42 Size 42 Lemon color 42 40 42 42 48 48 48 44 44 44 44 4 40 44 44 44 44 45 46 45 46 46 Não é fácil de assustar . Como mais você se vê em 4 espézios de dingueiros. Como é que são aqueles que estão, E tem algumas coisas que são tão bonitas. Vocês vão ficarem bem bem e a ver. Vocês vão ficar bem excelentes. Vocês puem fazer um aesthetics kore. Vocês não precisam dar uma forma mais prática. Então, como é que veio a hora de ser feita minha parte, Eu e me mando. Então, uma loja e não tem nenhum problema. Mistes mudanças se devemos alongheir. Fintonsались��서 de 6 vezes 7 vezes 8 vezes 8 vezes 9 vezes 1 vezes 9 vezes 10 vezes 9 vezes, Deixe seu finalize as costosas others. esi44 e.golha a frase anni E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa, 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 boa. Tomeou, beijo não? E aí? Diva, a contemporânea. E aí? Então, use os dois! Tinha que a gente abra. E aí? E aí, como extrugaçam? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Você vai fazer o meu pai? O que você quer fazer? 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 44. 44. O que você quer fazer? A única coisa que você quer fazer? Não vou fazer. Então, os cargos estão precisando de usar. Então, estamos fazendo agora. Não tem não ter uma carga de powerbank nem de mobile. 1 mais uma vez. Quebrou? Aqui... Wow! Success! Full Success! Aqui está... Aqui está ila em um colar de amor... Aqui está, não tinha visto como saia, eu não sabia sobre a sua empresa. 46 Size 46 Excel Tão til, 46. Para o bebê, medito move off. Mud off, jogamos seus amigos e seus amigos. Mas se não faz isso, não está muito assim. Qual é uma coisa melhor? Se você não quiser fazer isso, está bem, está lindo. Varito, está lindo. Vamos ver, depende. A tamanho que você pode pegar, 46. Quanto é? 44. a e a 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 Trinque, eu já entendiu três corpos, eu vou me fazer três corpos, mas três corpos. Vamos lá, vamos lá. Essa é a gente melhor. Essa é a gente melhor. Ela é muito mais diferente. Ela é 46 cm. Então, antes de ver a roupa, eles vão me fazer a roupa com uns só um pouco. Ok? Então eu queria usar uma roupa cada vez que o desfiei, bem simples. Aqui você gosta. Se inscreve no canal, não se inscreve no canal. essa é uma forma muito dessa essa é uma forma importante eu preciso de 36 eu preciso de ser bem bem 46 então eu preciso da minha homó игрante eu preciso da minha homó foi a homó eu preciso da minha homó e a homó eu preciso de ver eu preciso de ver eu preciso de ver eu preciso de ver Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. bem Como se chama chandiri silk. Como se chama lindenção de chandiri silk. As like lindos Folge é assim. Como se chama chandiri silk de chandiri silk. pool curry ilimitante de chandiri de chandiri silk kinder. No, No, no. Fire neutral, no, no. No, no, no. So there is material called chandiri silk. Do you know material name? De chandiri sleeve. Come cancha? falha 1 đã cho 1 tese 1 tese 1 tese 1 chạc tese 1 tese двух tese 2 tese 1 tese 1 tese 2 tese 1 tese FULL DOPATTAI CHAT PÁSHE KUP SHUNDUR KORAI REBOND KORAI WITH HOCHE FULL DOPATTAI KÁC KORAI CHE ETAIR COLOR HOCHEH BANGI COLOR HAYE ETAIR PRICE PORBHE 2425 2425 TAKA JARCHAI CHATPAT INBOX EVANG SANTRON SALOR WOW SANTRON SALOR PRICE 24 CHATPATTAI 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 CH 1. 1. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 9. 10. 10. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. o o o o o o o o o é deopedia do que transformar é como ele transformar ah ok, eu falei que como ele tem que fazer você tem que fazer dos vídeos em dia no qual o que aconteceu tem que você saber que você precisa fazer você pode fazer um vídeo, você pode fazer uma parathaca você pode fazer um vídeo o que antes de fazer 35 posts A CIDA. Quando se torna, se torna a sua térmica do seu corpo. Nesse seu corpo, você tem que fazer o seu corpo. Quando você procura a sua alma, você pode te fazer o seu corpo. Você pode大丈夫, a sua alma. Você pode te fazer com esse corpo. Você pode ter uma coisa maior na frente. Vamos, vamos lá, vamos lá! Olha só, olha só. Wow, olha só. O que é? O que é? Eu vou fazer a minha vida. A india é uma folha de 3 peças, 25 mil reais. Ok. O que é? O que é? Eu vou fazer pipi nisso! É algo como você pode usar o bordeiro. Eu vou fazer totalmente um espaço! Do outro trabalho. Eu vou fazer muitas coisas. Vamos ver o que você pode usar as coloquei. Número 1. Porque ele... Este é oā senhor. Há uma senção, ele fite no qual com os outros ingredientes. Muito bom. Muito bom. Ele vai ficar muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. Você faz oi bem? Você faz muito algumas coisas? Você faz muito bem nada. Você faz muito muito! né mas as cor é em que jam O que é esse lor? Não é assim? Isso é feito por aqui, dizemos isso. Agora tem a mão. Depois de deixar na mão, a mão, a tua e fica mais bonita, a sua aminha. Das plantas em também. Nos temos que, assim, vamos vermelhas de novo. Então não se adicionam, você pode ajustar. Olhem! Não se esquece, não se esquece, isso é o que você conhece. Isso é o que você conhece, e aí você conhece o que você conhece. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, os meus clientes estão falando sobre o seu cliente. E aí, eu quero fazer! Eu mesmo uns pelo que eu tenho que fazer aí. Eu quero fazer isso agora. Eu quero fazer isso agora! Eu vou fazer isso agora. Então, fazemos playlist comigo! E aí, eu quero fazer isso agora. Então, eu quero fazer isso agora. Então, eu quero fazer isso aqui. Olha só mais... E aí eu quero fazer isso! olhae beautiful olhae very beautiful olhae beautiful e então você mostra Então, você tem um eu que não me diga que eu tenha um pouco. Você vê que eu tenha um pouco mais, eu te digo que eu não sei. Eui pintada bem e eu necessita um pouco mais. Então, você vê que eu tenho um pouco mais eu acho. Então, se você conhecer um pouco mais é um pouco mais? Você vê um pouco mais usa. O que você consegue? Eu falei que eu posso te mostrar na sua minha imagem. Então, você pode falar aquele nome do tweeted. Então, você pode pensar que o seu nome não está? Você pode ficar bem ligado pelo nome do escrito? Pra que você gostar? Mas você pode falar que o nome do Ladra e a Colígia? Não tem problema no qual estou. Você vai achar que a Laira não gostar. Você vai achar que porque não gostar não gostar. mas a gente não gostar. Podes, eu gostar do meu lado. Eu acho que as pessoas falham aqui, quando o detective dizia um monte de coisa, As pessoas falham aqui, samas falham aqui, Os farras falham aqui. Estão muito muito bem com você, a gente se viu um grande. Se você quiser muito mais bom já sabe, Há uma mesa que me lembra, � assim, eu quero dizer, mas muito mais a gente, Então, a gente vai ver com a band-cora. Agora, quando a moderator está indo para o comentário, a gente vai ver com a band-cora. Essa é a gente vai ver com a band-cora. 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 Oh, oh! Imagina que o que é o mesmo? Então, você consegue fazer a 5.0? Ok, você consegue fazer a 5.0? Não, eu acho que é o mesmo. Não, não é, não é, não é. Não, não é. E tem uma cor diferente, como você não consegue fazer a primeira cor? Então, como você consegue fazer a primeira cor diferente? É 8.0 é diferente, não é? Mas, é só que é que a cor diferente é? So, um caso de falar alguma coisa no caso? Então, não dá um problema. Como é este tipo de uso, eu MICRASA VIM eu acho melhor, mas eu vou fazer isso, mas não acho que bom. Também não pode mudar de moderação, não faz mais ambas. Cada vez em quando eu vou fazer um material, pode ser que eu criei toda aquela informação. Fizz dreds pedra 25 de queiro. Então eu vou fazer uma ordem de jama 2 pete, ok, 7 de queiro. Tem a questão de red entre as giradas. Mas vamos ver, vamos ver, não vamos fazer colores, vou ver, Vásao, eu vou fazer a primeira ordem de queiro. Meu nome é indian real, sim. Vou fazer uma ordem de jama, eu vou fazer outra ordem de queiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o gorgheta é o gorgheta é o gorgheta. ele também querendo ir pra vocêajar as foteiras, e esse aqui com uma folha. Mas não tem cora para ser redonante. Então se usar o gorgheta, você não vai passar a sua eちゃuda. Esse aqui é o gorgheta. Você pode usar um gorgheta. Mas ele é esse aqui. Um exemplo? Esse aqui é 아이. Ele não vai passar aqui a selenha. Wow, isso é muito bonito. Olha aqui. Olha aqui. Dola, duas peças é um pouco diferente. Mais 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 um pouco diferente. Um pouco diferente. Sabemos que aquilo diferente do tipo diferente. Mas também que os diferentes... Mas assim este tipo diferente é um... Vem com 조оны... Mas assim um pouco diferente. ...cos existem vários materiais de floral. O que é o que é o que é o que é? Então, o que você é? Sim, quem é que você quer fazer? Também! Porque, em quem é o solido é para poder ter mudança. Quora, é uma coisa diferente, não dá! Vamos. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... E aí, vamos lá, vamos lá. e aí e aí e aí Nogunwais, você tem uma bonita umas básicas para fazer isso. Olha, pete para não ter que fazer isso. Temos essa ideia e você tem uma bonita de vergonha. Precionei que o aparelho é um novo. Não é mais bonita. Faure-se unido com as pessoas. Mais um novo para, você tem um novo novo para fazer isso. Então, é assim, estamos com as pessoas. Então, o cartonera é o que você paya mais para fazer isso. eu que estou gostando de fazer isso eu preciso fazer isso eu preciso fazer isso $1,000 e R$1,000 R$1,000 e R$ 1,000 so borrowers do ingresso e esta é uma ideia, como você está nascido comece com a costura e vamos encontrar isso existe é 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 para Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Comprou o que você quer fazer na minha vida? Comprou as pessoas que são mais diferentes. Comprou o que você quer fazer? Ok, você quer ver a minha vida? Você quer ver a minha vida com a criança e eu quero ver a minha vida. Você vê a minha vida com a criança e você quer ver a minha vida. Eu não sei como fazer nada. e aí eu tenho um 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 Então eu vou ver a sua sua dres. E aí como eu falei, meu irmão, eu vou ver a sua própria vida, mas o que você não pode fazer, não é uma por minha vida. Não é uma por minha vida. Mas, não é? O que você quer fazer a sua dres? O que você quer fazer a sua dres? O que você quer fazer a sua vida? Você quer fazer a sua vida. Você também sabe que você quer fazer uma cora sinal. mas assim desculpa a vair o gude chate nos becure mas assim o que você me faz com o LLB? não é? não é? eu posso ter um o pessoal nos vamos entre nisso aqui, porque eu tenho tudo mas eu fiz um a minha cosmetism um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aí muito bem você pode fazer um time to me waste e o que o que é mas de polla do que você tem o que é que é o que é a se que você tem o preço é 3000 o que o que eu acho que é o que é dá bom 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 Você紅, comemos. Você não é melhorar, eu tenho uma lista sobre isso, a minha página é só mais não é melhor, mas não é a lista, você não pode. Mas você deve fazer o meu服lo com a pélgica de Rame Nante, você pode fazer uma lista de 1 já que dá para a comprar o aplicado, a guaranteed-se que você não consegue novos de 5 mil reais por 4 mil reais por 1 mil reais por 1 mil reais por 1 mil reais, é duro que você conhece a 15 anos então você tem uma volta a minha volta eu consegui-me fazer um um egy pega foi É um vídeo que eu não estou a ideia de fazer essa coisa. Ouros vai ser melhor o que você consegue. A experiência de R$30,000. O que você recebe-se de um gourdinho? Não, não entende que ele morra. Você diz que eu dou a paz mas e morrido. Você vai conhecer sua vida. Vou levar em si você vai. É isso, eu vou. R$5,£, R$5,£. Eu só faço a 13 пробida, e nada menos menos como você não perde. E nada menos menos. E aí, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. isso é isso. , , , , , , , , Se você conseguir um meio que como se me tornam, eu aproveite o meu nome de você, se a gente se testa com 30% de pessoas, então é isso. Então, você consegue fazer um образ e do país, você consegue fazer um prazo muito pelo trabalho. Veja, você consegue um tempo todo de hoje, mas você consegue um dia para tudo de hoje. Então, eu posso fazer um dia ou outro dia. Que ele���ra? Eu posso fazer um dia muito mais que você consegue fazer um dia de hoje. Eu posso fazer um dia mais um dia. Então, está muito bem. Eu me ensiou, eu me ensiou. Sim, eu me ensiou, eu te ensiou. Eu te ensiou. A todos nós, eu me ensiou. Eu gostaria que você gostaria de me. Se você gostaria de me. Se você gostaria. Tomei, tomei. Tomei, tomei. Love you.